Aviação Agrícola é um serviço especializado, regulamentado pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento e pelo Ministério da Aeronáutica. A aviação agrícola teve início no Brasil em 1947, por causa de um ataque de pragas e gafanhotos às lavouras de pelotas no Rio Grande do Sul. A ocorrência levou agricultores a recorrerem ao método americano, de pulverizar grandes extensões plantadas a partir de vias aéreas. O piloto Clóvis Candiota foi quem pilotou o avião Muniz, um biplano monomotor M9, de fabricação nacional com autonomia de 4 horas de voo. A operação foi um sucesso, que essa data é 19 de agosto, o dia em que foi feito o voo, virou o dia nacional da aviação agrícola e candiota. Clóvis Candiota é considerado patrono da aviação agrícola no país. Clóvis Candiota é considerado fee, covilão no dia初 em dia doвидinha. Clóvis Candiota é considerado três próximos termos da aviação agrícola no país. Obrigado.